Fã Fã, meu parafão é tiro na reclade Eu peguei 30 caçã em basque e freestyle Fiz seu lance, esse inimigo, os trocos de verdade Essa track é rara e é de freestyle Fã, meu parafão é tiro na reclade Quando essa pega sem cair eu vou cantar no party Eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe 15 anos eu fiz um passeio do underground Mano, se acha que é o demais, só usar fogade Nem adianta pedir perdão que agora tá tarde Cê sabe que eu sou fácil retirar o de freestyle Eu tô junto com meus manossalhos de verdade Sabe que seu chão, meu Deus, é porque ele é da minha gang É o Andriola dando shot no seu vento